Oi minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Essa sobremesa vai conquistar o seu paladar. É uma delícia e é mais sofisticado, você pode fazer para matar uma vontade de doce ou até mesmo para quando você quiser receber uma visita com um doce diferente e mais saudável. Não contém adição de açúcar, é uma sobremesa deliciosa e bem geladinha. Então se você quer aprender, venha comigo mais antes. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva se você for novo aqui, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade e agora simbora preparar essa delícia. Vamos começar preparando a base da nossa sobremesa. Em um liquidificador ou pode ser no processador, se você estiver na sua casa, eu vou adicionar 80g de nozes. Vou adicionar também 80g de uva passas. Lembrando que você pode utilizar ameixa, damasco ou tâmara. A fruta seca aqui vai entrar com uma forma de adoçante para nossa sobremesa. E também vou adicionar 60g de aveia em flocos. Aí agora aqui eu adiciono 30ml de água, só para auxiliar na hora de triturar aqui. Tampo e vou bater bem até ficar uma massinha bem firme. Como eu vou fazer tudo no liquidificador, vai precisar que eu fique mexendo com a ajuda de uma colher para poder triturar tudo muito bem. É só ligar, se você sentir necessidade, desliga e mexe com a colher. Eu não falei, mas você pode utilizar outra oleaginosa de sua preferência, tá? Você pode fazer com castanha de caju, pode fazer com amêndoas, pode fazer com amendoim, tá bom? Pronto, minha gente. Esse aqui é o ponto da massa, tá vendo? Você tem uma massa bem firme, ó. E dá para você modelar, tá? Não precisa ficar tudo muito bem trituradinho, tá? Tem problema se ficar pedaços de uva passas, se ficar pedaços de nozes, tá bom? Isso vai trazer mais crocância e sabor para a sobremesa. Então aqui agora eu vou modelar essa massa nessas forminhas aqui, ó, de cupcake. Aí eu vou pegar aqui, ó, uma porção da massa e eu vou adicionar aqui, ó. Fazer um moldezinho para fazer tipo mini tortas, tá? Já modelei as formas aqui e essa quantidade de massa me renderam 5 bases, tá? Agora eu vou levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 25 minutos ou até ficarem bem douradinhas. A base da minha sobremesa já está pronta e agora eu vou fazer tipo um creme de chocolate. E para isso, aqui em uma vasilha eu vou adicionar uns 200 ml de leite. Estou utilizando leite integral, mas pode ser um leite vegetal, se você preferir. Pode ser leite de aveia, que eu acho que vai dar muito certo para essa receita, tá? Porque ele vai ajudar, engrossar, ajudando aí na consistência do nosso creme de chocolate. Mas pode ser o leite de amêndoas, pode ser leite de coco, pode ser leite de castanha de caju, pode ser o que você preferir. Ou até mesmo o leite de vaca, zero lactose, se você tiver alergia ao leite ou intolerância. Agora aqui eu vou adicionar, ó, canela, é a gosto e opcional. Eu queria utilizar canela em pau, mas eu não encontrei aqui em casa. Eu tinha, mas não achei. Se você não quiser utilizar canela, você pode substituir por raspa de laranja ou raspa de limão, tá? Então agora aqui eu vou esperar esse leite ferver. Agora aqui, minha gente, eu vou adicionar, ó, duas colheres de cacau em pó 100%. Vou misturar aqui. Pra ajudar a engrossar e ficar parecendo um creme de chocolate, eu vou adicionar amido de milho. Dissolvi uma colher de amido no leite e vou adicionando aqui aos poucos. Pode usar farinha de aveia se você preferir, né? Uma colher de farinha de aveia e dissolver no leite e ir colocando aqui aos poucos até engrossar. Ou, como eu falei, se você utilizar o leite de aveia caseiro, nem precisa adicionar o amido pra engrossar, porque vai engrossar naturalmente. Ó, minha gente, engrossou aqui bastante. Olha isso aqui. Aqui eu vou desligar o fogo. E pra esse creme não ficar sem graça, você pode adoçar ele. Eu vou utilizar adoçante pra adoçar um sachê de adoçante estévia. Se você preferir, você pode fazer até mesmo com chocolate em barra, amargo, sem açúcar, tá? A base aqui, ó, da nossa tortinha já está no ponto. Quase que eu deixei queimar, gente. Por pouco. Vou colocar aqui. Olha só essa belezura. Gente, o cheiro tá maravilhoso. Eu amo essa combinação de chocolate com canela. Eu acho que eu vou primeiramente colocar em uma tábua. E agora eu venho adicionando o nosso chocolate aqui. Pronto, minha gente. Aqui agora eu vou levar pra geladeira por aproximadamente 40 minutos, que é pra esse chocolate firmar mais. E também ficar bem geladinha, que essa é a ideia, tá? Daqui a pouco eu volto pra gente finalizar. Minha gente, ó, depois de uns 40 minutinhos na geladeira, ó, o chocolate ficou bem firme. E você pode fazer esse recheio aqui, se você não quiser utilizar o chocolate, com mousse de... Você pode fazer com mousse de maracujá, com mousse de limão. Fica uma delícia também. Então aqui agora, só pra dar uma decoradinha, eu vou finalizar com nozes. Também vou pôr uma canelinha aqui em cima, só pra dar um charme. Ami? Ami? Legenda Adriana Zanotto Gente, sobremesa prontinha. Me fala aqui nos comentários o que você achou dessas tortinhas. Saborosa, sem adição de açúcar, com esse creme de chocolate muito gostoso. E você pode substituir por um mousse de maracujá, um mousse de limão, que eu tenho certeza que vai dar muito certo também. Faça essa delícia e depois volta aqui e me fala o que você achou. Espero muito que você goste dessa receita. Compartilhe com um amigo, deixe o seu like e se você for novo aqui, se inscreva, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Te espero no próximo vídeo. Beijo e até lá!